E vamos para a apresentação do Sérgio Sasaki, depois do Vitor Rosa e o Diego Hipólito, nessa sequência da apresentação por equipes. Super original a primeira acrobacia dele, um duplo twist com uma pirueta no segundo mortal. Aí faltou um pouquinho de altura, vocês notaram que ele chegou um pouco com um quadril baixo, próximo do solo, mas não chegou a ser uma queda. Todos os dias você acompanha a partir das 4 da tarde o melhor dos jogos sul-americanos aqui de Medellín. É a ginástica artística, uma modalidade que cresceu demais no Brasil. E é claro, porque nós temos entre os homens um bicampeão mundial, que já já estará em ação, Luís Aparente. Isso aí, Álvaro, o que você falou, representa que esses jogos sul-americanos estão no nível que estão graças ao Brasil também, principalmente. E aí a última acrobacia dele também de um alto nível, duplo twist.